Esta é uma história que conecta a serra ao mar, transformando sonhos em ação. Levamos para as ruas a mensagem. O mar e o manguezal começam aqui. Um gesto simples, mas carregado de poder de conexão. Esse eco ressoa nas escolas, onde os pequenos aprendem que o futuro se constrói no presente e que cada ato faz diferença. O curso d'água corta cidades até chegar à Baía de Guanabara. Aqui, os povos tradicionais se unem para limpar os manguezais, removendo os rastros deixados no caminho. Nossos rios, nossos manguezais, nossos mares. Essa é a nossa responsabilidade, porque descer o rio é tornar-se parte do oceano. E, ao final, somos todos oceano. Legenda Adriana Zanotto